Olha o mapa que caiu, lamentável, hein cara, lamentável, 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 lamentável Cara, eu vou colocar uma trap aqui mesmo, direto aqui no pallet Nossa, essa trap aqui é lendária Fica certinho aqui, ó Montei uma buildzinha aqui, né, focado, né, cara, em ficar stealth, né, durante as chases Chegar de surprise, motherfucker Foda desse mapa que não dá nem pra ver as traps, né, cara, direito Ainda bem que as traps tem a hora branca, senão... Eu tava lascado Caralho, o cara já tá terminando, ó, velho Acho que tem dois caras Tem dois ou três caras aqui Tinha três caras, eu acho Bom que ativou a histeria O cara... todo mundo fica... alheio, né Não escuta meu raio de terror Lógico, eu tenho headlight e tudo mais, né Salve, fia Ok Aqui tem trap, se ela... É, vai de ralo Um trapperzinho slug Só de bobeira Ok Ok Já tá vindo pro palito Ai que morfete Nem sei se essa build vai funcionar, viu, pessoal Papo reto mesmo Mas eu tô aqui, né Testando, cara Não vou nem explicar a build, viu, porque Nem vale a pena A build totalmente desgramenta Já rearmou a trap Já caiu de novo Só que é uma buildzinha, tipo assim, né Aparentemente tá funcionando, cara Por conta da... Da histeria, né Que deixa... Alheio, né Não tem, tipo... Raio de terror, né O cara não escuta o batimento cardíaco Só tem o headlight A histeria é muito boa, véi Ah, o cara achou que tinha trap Tá bom, fio Vamos lá pro gancho O cara caiu de novo na trap Essa fengue aí Ela tem a síndrome da trap, irmão Ela já caiu em umas 20 traps diferentes Vem aqui Vamos pro gancho Pior que tá funcionando a build, véi Brinquedinho com histeria Tipo assim Ah, mas tu tá combando Brinquedinho com histeria Sim, porque o brinquedinho É só tu... Tu vai lá e vai destruir o totem E o cara vai perder, né O estado alheio, né A histeria não A histeria já é... É uma perk, né Ela tem tempo de recarga Ela fica eterna A histeria, tipo É pra depois que acabar com o brinquedinho, né O pessoal nem sabe que eu tô aqui, ó Olha isso, mano Que build lazarenta, cara Armou Ai, o moleco mais forte do DVD O cara caiu Vai calar o dedo Ai, meu Deus do céu, véi Não dá Não dá, irmão Não dá Essa build aqui do... Do Trapper's Tale Fica cabulosa Ah, e a outra perca ali da... Da direita Que é aquela ali do... Parece um urso, certo? Ela é pra quando eu... Ficar com sede de sangue Ficar indetectável Sem raiz de terror Ó, vou ficar perseguindo a Claudete Tu vai ver, ó Esperar pegar a sede de sangue, ó Eu vou ficar indetectável Ó Ok... Ó, fica indetectável Tá vendo? Aí tu fica sem raiz de terror Aí o cara fica ainda mais perdido Ele não sabe a distância que tu... Que tu está dele, entendeu? E o aprimorador é a mesma coisa Tu fica indetectável Tu sabe quando o gente tá terminando E tudo mais Ela vai cair na Trap 5, 4, 3, 2, 1 Cara, que build lazareta Não é que funcionou, cara Ai, eu não acredito, velho Montei a build mais forte do jogo pro Trap, cara Trap sem raiz de terror Meu Deus do céu, velho E o brinquedinho Basicamente, né Faz o que a histeria faz Só que o brinquedinho Ele é de totem, né Eu sei que tu vai falar Nossa, você tá combando histeria Com o brinquedinho Eu sei, irmão Só que o brinquedinho Ele é forever, né Tipo, você enganchou um cara Já começa a funcionar Já tu enganchou um cara E o brinquedinho já começa a funfar, né Só que daí o cara vai lá Destrói o totem E o brinquedinho vai de brejo Aí eu tenho histeria, né Para substituir O nosso querido brinquedito Então vamos de gancho, my friend Ô, louco Olha essa trepe Com a água eu pisei, velho Trepe morfética, hein Totalmente morfética, hein GG, pô Partida tranquila Nem me esforcei muito para ganhar Trepão aí, né Chegando de surpresa Parecendo um ghost fácil Acho que tu traga tempo de enganchar Tá longe pra caralho GG, pô Bora mais uma então, cara Bora mais uma então, velho Já volto, pessoal Meu Deus Não é que eu ganhei mesmo Essa partida tão fácil assim Será que aquela death vai pro lado do gancho? Deixa eu ver Ô, louco Você tá zoando com a minha caca, pô Ai, jogo lazar, hein Ai, meu Deus Meu Deus do céu, velho Nem fudendo Mas nem fudendo O cara pulou na minha frente, cara Se eu achar a hatch aqui Durante o caminho aqui Eu dou a hatch pra ela Tadinha, Claudete Acho que vocês fizeram 5 mil pontos Não, não é que eu ganhei Não, não é que eu ganhei Meu Deus do céu, mano Que build lazar, hein Essa build no Leris, então Deve ser uma beleza, né, cara Nossa, pera aí Que eu vou fazer algumas alterações Nessa build, pessoal Acho que eu vou trocar Alguma perk Vamos ver aqui Aí eu falo pra vocês O que essa perk faz Vamos ver se eu vou trocar, né, cara Acho que eu não vou trocar, não Acho que a build tá legal Tá bacana, tá bacana Porque o brinquedinho, como eu disse Ele é temporário E ele também aparece Pro pessoal destruir, eu acho, né Peguei rank Rankzinho bom, ó Bacanita Quanto foi a chase dos caras? Pô, louco 16 segundos de chase Lamentado E ponto pra caralho ainda Já volto, pessoal Vou pra próxima Não, pior que não tem como eu trocar, pessoal Não tem, acho que, outra perk, velho Que deixa, tipo, assim O killer Alheio Ou algo do tipo indetectável Acho que só tem Só tem essas quatro perks aqui, né É Acho que só tem isso, né Deixe nos comentários Se tiver outra perk Que faz, tipo De deixar alheio, né Igual o Feitiço Brinquedinho aqui Ou igual a histeria, né Tem que não precisa mais, né Como eu disse Eu coloquei mais a histeria Para quando o brinquedinho acabara, né Como eu disse O brinquedinho, ele tem Limite, né Depois que acabaram os totens brancos, né E o pessoal for tudo para o gancho O pessoal ir lá e destruir os totens, né Do brinquedinho O brinquedinho vai pro brejo Certo? A histeria já não, né Ela é, olha lá A cada sobrevivente, né Ferido Todo mundo fica no estado alheio, certo? Olha lá Sempre que um sobrevivente saudável For ferido Por qualquer meio, né Tipo Ou pisando na trepe Ou por hit meu Todos os sobreviventes Feridos Sofrerão o estado, né De efeito alheio, cara Aí, ó Ficarão Tipo Sem o batimento cardíaco, né Sem aquele Tu-tum-tu-tum Ele, tipo Ele verá a minha headlight Só que ele não terá o batimento cardíaco Então ele não sabe que eu tô ali próximo dele, né Eu não vou ter raio de terror nenhum Então o alheio serve pra isso Aí o O aprimorador, né É para tirar o raio de terror Tipo Deixar eu indetectável mesmo Sem raio de terror E sem headlight, né Por 16 segundos Após o gerador bater 70% do progresso dele Isso só funciona para Cada gerador Então eu não posso usar Tipo o aprimorador Três vezes no mesmo gen Ele só funciona uma vez Em cada gerador E E a besta da caça aqui, né Como eu mostrei pra vocês, né Concede o efeito de indetectável, né Que eu fico sem raio de terror E sem headlight, né Assim que eu ganhar Sede de sangue nível 1 O efeito, né É Do estado removido Assim que você perde A sede de sangue, cara Então A perkzinha é braba Demais também 100% focado aqui, né Pessoal Em Em ficar Stealthzão, né Cara Brabo Sabia hoje Que a curti até Funcionou bem, velho Vamos ver no Leris agora Já volto E eu sei que vocês vão falar Usou histeria com brinquedinho Mas eu acabei de explicar O brinquedinho ele acaba Ele tem duração, cara Assim que o pessoal destruir os brinquedinhos Acabou O estado alheio, né Não tem como mais colocar Certo Aí tem a histeria A histeria entra no jogo, né Certo E a histeria ela vai entrar no jogo também Antes de eu colocar o pessoal Que não ganhou ainda o efeito do brinquedinho Entendeu Então Uma perk ajuda a outra Certo Quando o brinquedinho for de vala A histeria tá ali Enquanto eu não Engancho o pessoal, né Para ativar o brinquedinho, né Eu tenho a histeria Entendeu Inteligente, maitre Inteligente Já volto Ô louco Caí com o top 14 aqui de Félix Quase que eu disse outro nome, né Mas vamos lá Vamos lá Trepão 0 Raio de terror Ah, agora caiu no trap No trap, caiu no Leris Caralho Caiu no trap Foi foda Já taca ali uma trapzinha Aqui, né Aqui, ó Acho que eu não vou colocar Vou colocar uma direta aqui, ó Ok O que o pessoal gosta de usar pra caramba Esses dois vaults aqui, né Então já vou tacar ali também Uma Já viu um cara lá atrás Já vou dar o hitzão nele Pra todo mundo ficar alheio Bora a gente sair dele Já viu mania aqui atrás Ela tá achando que eu não tô vendo Rapaz, o pessoal não tá nem olhando pra trás Fake news, hein Estou sendo enganado Beleza Já ativou o primeiro brinquedinho Na nossa querida Nia Resetou o rank, viu pessoal Então eu não tenho culpa, né Do pessoal que está caindo contra eu Nossa, esse lado do mapa Tá totalmente sucumbido Totalmente sucumbido Ô, louco Top 14 campeira no pallet Ô, louco Campera pallet Campera pallet Pupilo do Deep Tô brincando, hein, Deep Ai, caralho Ok O carinha aqui, ó Aqui tá pura trap Aqui ele não vai durar quase nada De chase Não, só posso fazer ele jogar também, né Já é Aqui ele vai cair na trap Lógico que ele não vai ficar aqui, né Nossa, tá travando, velho Cara, campeira tudo, hein Esse daqui é brabo Meu Deus do céu, mano Esse cara aqui, ele só campera pallet, cara Eu nunca vi um cara tão campeiro igual ele, mano Olha a gameplay Lamentável Ok Ai, meu Deus do céu, mano A build my troll que eu já usei, cara Rapaz Rapaz, só trocou de gancho mesmo assim? De boa Eu vou ativar o myding dele É, ou ele mistura, né Não, eu vou só enganchar o cara Meu Deus Tá todo mundo aqui, velho Meu Deus Calma a trap God Meu fone tá acabando a bateria Preciso acabar A partida logo Ok Ok O cara ativou lá meu tinker Vamos lá Nossa, esse daqui não sabe nem o que tá acontecendo Nossa Como é que eu errei o hit, eu não sei Mas eu errei Ó, o cara destruiu o brinquedinho de alguém Aí agora a histeria entra no No jogo, né Ok Primeiro cara foi de vala Ixi, não tá nem vendo Tá vendo porque é forte o bagulho, velho Brinquedinho E a histeria ela vai Substituir o brinquedinho, cara Porque alguém aqui já destruiu o totem de alguém Olha, olha que beleza Olha que beleza, cara E se eu ficar muito tempo em chase Eu tenho Aquele ursinho ali, né Vai deixar os caras Que no caso eu vou ganhar Indetectável, né Mas você vai Vai querer salvar mesmo? Não? Parece que não Então já foi de tunelis, então Rodastros Cara, aqui não tem muita trap Caralho, perdi ele Agora eu fiquei indetectável, fi GG Ô, louco Mas que porra é essa, cavalinho? Oxi Você tá tirando, hein Meu Deus Aqui não tem Aqui não tem gancho Pensei que ele tinha gancho E aí Ei, cacete, hein Aí é fogo Olha essa perca aqui Ok Ok Deu bom ainda God 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 GG, galera Espero que tenham curtido o vídeo Eu nem sei se o final do vídeo Que ficou bugado o áudio Eu espero que não Se não capturou o áudio Peço perdão Porque acabou a bateria Do meu fone, cara Mas que porra Eu não tinha carregado ele Eu já Havia gravado algumas PTzinhas Antes, cara Mas é uma buildzinha legal, pessoal É buildzinha troll aí, né Vou tentar trazer de vez em quando Umas buildzinhas diferenciadas, né Não é aquela buildzinha que você fala Meu pai amado Eu vou utilizar É a melhor build do mundo Mas É uma buildzinha diferenciada, hein Skin linda Skin braba Trapper ereno Ó Só Só no box Valeu, galera Até o próximo vídeo Se tu curtiu, né Esse tipo de vídeo Montando builds aí, né Aleatórias, né Builds estranhas Só deixar no comentário Que eu farei mais Fui Tchau Tchau